O toque de recolher em Cuiabá é das duas horas da madrugada até as cinco horas da manhã e será mantido por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro. Ele só vai liberar todo o comércio, todas as boates, todas as casas de show, depois que todas as pessoas forem 100% vacinadas contra a Covid-19 em Cuiabá. O toque de recolher em Cuiabá será suspenso após a vacina for completa da população. A medida foi imposta para limitar a circulação de pessoas durante a madrugada e atualmente vale das duas às cinco horas da manhã. Apesar dos horários terem sido flexibilizados por meio de decretos nos últimos meses, o chefe do executivo enfatizou que ainda é muito cedo para revogar as restrições. O toque de recolher foi anunciado pela prefeitura de Cuiabá no auge da pandemia da Covid-19, quando a capital, o estado registrava alto índice de mortes pela doença. O toque de recolher foi anunciado por meio de decretos nos últimos meses, Obrigado.